Fala pessoal, testando aqui os Classic 20 V3 Fala pessoal, beleza de Creuza? Tá aí pessoal, setup montado, o Classic 20 V3 Amplificador, que agora só é colocar no gabinete e curtir E vamos agora fazer os testes deste amplificador, ok gente? Então vou apresentar ele para você, como ele foi ligado, aonde ele está ligado E ele funcionando, forma de onda, ouvindo música, etc Lembrando gente, que a gente está em promoção Em nossa loja, lá no www.powertronic.com.br Você pode pagar em duas vezes sem juros no cartão de crédito, tá gente? Os preços estão lá embaixo Vale a pena, dê uma passada Compre o seu amplificador enquanto há tempo Porque final de dezembro eu cesso a produção de placas E venda de placas individualmente, tá gente? Então vou cair para dentro aí dos gabinetes montados Porque é muito mais negócio para mim E a gente tem aí um sistema funcionando há muito tempo, 100%, né? Que são as placas Então eu vou disponibilizar placas somente até o final do mês de dezembro de 2023 Então vamos lá O nosso amigo Sidney comprou essa placa de proteção Interessantíssima para quem quer montar um sistema de som E quer ficar imune a ruídos aí da rede elétrica Utiliza essa placa aqui Que ela é, além de ter o filtro, tem um soft startzinho E tem um sistema de seleção de tensão Ideal para os nossos transformadores aqui, tá? Então, relembrando, o nosso transformador Ele tem quatro fios Ou seja, uma bobina só com quatro fios Ou seja, você tem zero, que é o cinza Amarelo, 115 Laranja, 127 E o vermelho, 220 Aqui você seleciona 127 ou 115 E aqui, que fica no painel 220 ou 115 ou 127 Essa placa também vem com essa chave retroiluminada Realimentada Ou seja, ela vai ficar acesa quando você acionar o amplificador E vai lhe proporcionar uma segurança Porque a tensão que passa aqui tem uma corrente muito baixa Só que a tensão é alta, tá gente? A tensão é da rede elétrica Porém, a corrente é muito baixa Não vai forçar a chave A chave tem segurança para isso Então, com isso, você tem um sistema completo Comprando essa placa aí A PWT A FS10 Para 10 amperes O nosso amigo também comprou O nosso VBGA versão 1 Um pré-amplificador vintage Volume, balance, grave e agudo Fantástico Controle de ganho automático ali Fantástico, gente Que dá para você Ter uma sonoridade perfeita dos seus amplificadores Tá? De preferência Os PWT Então vamos lá Placa PWT 0565 PWT 0566 A nossa placa fonte A fonte FSR 10 Número de série PWT 0614 A placa de filtro 0583 E nossa placa pré-amplificadora 0402 Então vamos lá, pessoal Fazer os testes aí Que interessa a vocês Fazer um teste com transformador De 28028 Suficiente aí para os nossos Os PWT tem uma sonoridade perfeita Vamos subir sinal Sinal de 1 kHz Nos dois canais simultâneos Tá, gente? Então Passo a passo é esse aqui Aciona A fonte ela tem Alimentação para o pré-amplificador E para os amplificadores ali Tá? Vamos lá Atuando no volume aqui Tá, gente? Subindo o sinal Ceifamento Perfeita forma de onda Então tem aí, ó 20 volts 20 vezes 20 400 Dividido Por 4 100 watts Lembrando que o PWT Assim que 20V3, gente Vai até 150 watts, tá? Então vamos lá Verificar uma onda quadrada Vamos ver aqui como estão Os amplificadores Mais uma vez Essa forma de onda quadrada É devido ao equalizador, tá? Então Nós vamos aproveitar agora E deixar ele flat Ok? Vamos lá Dar uma consertada Aquele ponto ali É o O agudo Vamos mexer no grave Tá vendo o que o grave faz Inclina Então tá aí bem Bem legal Dando pau na máquina Simetria perfeita Forma de onda Quadrada também Já que nós fizemos aí Agora A equalização Temos aqui, ó A nossa onda triangular Perfeita, gente Você vê aí, ó O vértice Então Pra mim As placas já estão Liberadas No teste de forma de onda Eu já havia Calibrado essas placas E fiz uma nova Calibração do Bias Então Uma corrente aí De 28 milivolts Cada placa 28 miliamperes Tá, gente Não é milivolts Não Que dá aproximadamente 0.594 milivolts Se eu for medir ali Entre base E emissor Ok? Então tá aí, ó O sistema funcionando Vamos fazer um sweepzinho De leve Pra ver como tá o rapaz Vamos sentar-lhe o aço aqui, ó O ficador simetricamente perfeito Sonoridade fantástica Ok, gente? Aí de 20 a 20 Sem perda alguma Graças aí Ao sistema de acoplamento Do VAS Então eu tenho aí Um alcance Bem plano aí De 20 a 20 Esse amplificador Ele vai até 168 Kilohertz Aí Menos 3 dB E vamos agora fazer Teste com música, tá, gente? Liberar os amplificadores Pronto, pessoal O setup ajustado aqui Pra Duas caixas de som, né? Pra testar o amplificador O áudio Vamos testar aqui Principalmente O acolizador Nossa chave já tá ligada Vamos trabalhar agora Pra Ouvir o nosso amplificador, tá? Vamos lá Sentando o aço aí Aumentando um pouquinho O ídolo Oído branco Right, speaker Left, speaker Right, speaker Check your stereo image Moro. Stereo. Mono. Stereo. Stereo. Mono. Stereo. 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 tá gente que é uma placa muito potente precisa ter algum conhecimento e normalmente eu passo essas informações para as pessoas que já têm o conhecimento em montagem aí tem expertise para fazer o amplificador funcionar sem problemas lembrando que todas as placas são testadas aqui conforme vocês estão vendo e normalmente deixa à disposição na nosso youtube aí para que as pessoas possam assistir e tirar suas dúvidas é só um abraço fique com deus e até a próxima e aí 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 e aí